Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre dos Programas. Eu me chamo Giancarlo e hoje eu vou dar uma dica para você que está tendo problema com áudio do Windows. Um problema bem simples de resolver, tá? E eu vou dar a solução para vocês hoje. Eu procurei alguns tutoriais na internet e muita, muito pouca coisa que realmente resolva. Se você está com problema, vem comigo. Se eu te ajudar nesse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí para ver se realmente deu certo. Tá bom, gente? Então vamos lá. São três formas de a gente tentar solucionar o problema de áudio, tá? Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vem aqui, painel de controle. Digita painel de controle aí. Vai aparecer para vocês e clica aqui em som. Vai abrir essa tela aqui para vocês. O meu aqui, ele está habilitado, tá? Mas, se no caso que você estiver vermelhinho, você clica com o botão direito em cima dele. E vem aqui, tá vendo? Esses dois ícones aqui. Mostrar dispositivos desabilitados. E você clica aqui em cima, tá? E clica no de baixo também. Então deixa esses dois aqui e dá um ok. E testa lá para ver se funcionou o seu som. Se não resolveu, então vamos lá. O problema seu está em um driver. Também é fácil de resolver. Vamos lá, gente? Abre aqui. O iniciar de vocês, tá? Eu estou no 11 mais o 10 é a mesma coisa. Digita gerenciador de dispositivo. Gerenciador de dispositivo vai abrir essa tela. No caso de vocês aqui, vamos procurar aqui onde está os adaptadores de som. Tá vendo? Ele está aqui. Você vai clicar com o botão direito em cima dele e atualizar drive. Pesquisar automaticamente. Ó, no meu caso aqui, você viu que ele achou algum driver aqui mais atualizado e está atualizando automaticamente para mim. É a mesma coisa de vocês, tá? Só que o meu áudio está funcionando. Mas se caso não estivesse funcionando, é por aqui também. Então, como ele achou alguma atualização que não tinha sido instalada, ele faz isso aqui para a gente automático, tá? Vamos acompanhar aqui o final da instalação dos drives. O passo a passo com vocês aqui. Porque eu imagino como deve ser desesperador você estar com o seu computador aí e não conseguir ativar o áudio. Você já tentou de tudo e não conseguiu. Então, por aqui, é simples de vocês conseguirem, tá? Então, aqui ele vai ficar fazendo a atualização dos drives. Vai ficar baixando os drives aqui. Talvez demore um pouquinho. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Eu vou deixar o total aqui para vocês verem. Mas, se vocês fizerem isso daqui, provavelmente já resolveu, tá bom? E caso, mesmo assim, não resolveu, aí é fácil. Eu vou deixar um site aqui, ó. Para vocês aqui na descrição do canal. Eu vou deixar para vocês aqui, tá? Um driver direto da Microsoft para vocês baixarem, tá? Direto do fabricante, melhor dizendo. Direto do próprio fabricante da Realtec. Eu vou deixar o link no canal. Vocês vão procurar por lá. Vai estar certinho lá. Ó, o canal, na verdade, o site da Intel, tá? Aqui ele me deu uma... Um pedido para reiniciar o computador, tá? No meu caso, foi instalado o driver. Atualizou todos os drivers. E eu tenho que atualizar. Eu não vou atualizar agora que eu estou gravando com vocês, tá? Mas vocês vão lá e pede para reiniciar. Se não funcionar daquela forma, a outra forma é esta daqui, tá? Aqui você vai conseguir baixar o driver correto para vocês. É só clicar aqui. Esse aqui serve para o Windows 10 e 11. Mas aqui para baixo nós temos também o Windows 7 e o Windows 8. Pode baixar sem medo que é daqui do fabricante, tá? E como que você vai fazer? Você vai clicar aqui para fazer o download. Vai aceitar o termo aqui de licença. O download seu vai começar aqui. Ele vai vir em uma pasta zipada, tá? Vou baixar com vocês aqui para a gente fazer o passo a passo. Ó, ele baixou aqui, correto? Vocês vão extrair o arquivo. Tem duas formas de fazer a instalação, tá? Esse daqui já vem como executável. Então é só clicar em cima dele. Ele vai fazer a extração aqui que o meu está compactado. Feito isso, gente. Ele vai terminar de descompactar o arquivo. E o que vocês vão fazer? Executar o arquivo, tá? Vamos executar o arquivo. Eu vou extrair de novo ele aqui que ele extraiu em outra pasta. Ele abriu uma pasta aqui para a gente. Vai ser dessa forma que vai ocorrer com vocês, correto? Vocês vão abrir a pasta. Tá? Precura o arquivo executável aqui, ó. Ele vai estar executável aqui, ó. Pode vir aqui no setup. Aqui no caso. Vocês vão clicar aqui. Gente, daqui para frente... Eu vou cancelar aqui, tá? Daqui para frente é só avançar. Eu não vou instalar porque o meu drive já está instalado. Só fiz para vocês realmente entenderem como é, tá? É um driver que a gente baixou direto do site aqui. Não tem erro, tá bom? Então, gente, espere que eu tenha ajudado vocês. Faz o passo a passo. Tenta o primeiro passo. Se não deu certo, faz o segundo. Por último, façam esse daqui. Tá bom? Gente, esse caso eu ajudei vocês. Comenta aí. Comenta para a gente ficar sabendo se tudo deu certo. Deixe um like. Se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana a todos. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí